Sexta-feira da Paixão. A data é marcada pelo recolhimento, reflexão, paixão e morte de Jesus Cristo para a Igreja Católica. Com feriado, muitos estabelecimentos fecham, já outros funcionam em horário especial. Por exemplo, os bancos em todo o Brasil serão fechados na sexta-feira, retornando somente na próxima segunda-feira. E aí quem tem aquele boleto para vencer no dia 7, pode pagar na segunda, dia 10, sem problema nenhum. Já as casas lotéricas abrirão nesta quinta-feira e também no sábado, em horário especial. A exemplo do Tribunal de Justiça de Alagoas, que já está funcionando em regime de plantão desde esta quarta-feira. Assim também o Ministério Público Estadual do Estado de Alagoas. Já com relação ao trabalho do DETRAN e do IJAS, só retornará o atendimento na próxima segunda-feira. Com relação à Equatorial, um dos principais serviços para a população, os trabalhos só serão realizados na sexta-feira através dos contatos online. Todos os escritórios estarão fechados no feriado de sexta-feira da Paixão. No município Arapiraquense, ponto facultativo, tanto na quinta-feira como na sexta. Tudo voltando à normalidade somente na segunda-feira, dia 10. Então, para você se programar neste feriado da Semana Santa, o que abre, o que fecha, o que estará funcionando nesse feriado, basta que você fique atento, lógico, a tudo que você pode ficar por dentro aqui na TV Ops, canal 10 e também nas nossas plataformas digitais. Maxi Farias, retorno com você.